Fala galerinha do canal! Alan Domingues! E hoje eu tô trazendo aqui um review que muita gente tem pedido. Esse vídeo é especial pra falar de um pedal, que é o principal pedal do meu setup. E hoje eu vou contar tudo sobre ele, tirar aí as lendas urbanas da cabeça da galera, falar a real sobre esse pedal. Eu tenho que ser verdadeiro, eu vou falar sobre o KTR, ou KTR. E pra começar a falar desse carinha, eu já quero, já logo no começo do vídeo, lançar essa deixa aqui. Vocês podem até me odiar com o que eu vou falar, mas eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Primeiro, se você quer ter um Klon, você tem uma Stratocaster? Você usa Combo? Beleza, você tem Stratocaster e usa Combo. Então você já tá no caminho pra ter o Klon, ou pra querer comprar esse pedalzinho. Seja o Klon, se você tiver uns 50 mil reais aí no bolso pra pegar a primeira linhagem, ou se você tiver aí seus 4, 5 pau pra pegar o KTR. Bom, agora vem outra pergunta pra você. A sua Strato é uma Fender? É uma Strato top? Uma Strato pica? É? Beleza. Seu amplo é o amplo e valvulado? Pica? Beleza. Não é? Você tem uma Les Paul? Você tem uma Ibanez? Desculpa, esse pedal não é pra você. Isso aqui é um pedal de Stratero. É pra quem usa Stratocaster. Bom, já comecei soltando o veneno, falando do Klon Kate Eyre. E pra abrir esse vídeo falando dele, tem uma frase logo no começo dele. Eu vou até soltar um vídeo aqui. É, kinder remember, the ridiculous hype that offends so many is not of my making. Ou seja, ele diz o seguinte, essa moda ridícula que ofendi tantas pessoas, não fui eu quem fiz. É a palavra de Bill Finnegan. O criador do Klon. O famoso Klon Centaur. Aquele pedalzão bonitão. Tá vindo a foto aí. Esse pedal aí que vários Estrateiros usam. Como eu falei, é um pedal basicamente pra Estrateiro. Como eu sou um Estrateiro, eu tenho um pedal desse no meu setup. E uma coisa curiosa pra começar a falar do Klon Kate Eyre, preciso falar primeiro do Klon. O Klon, ele é um pedal feito pelo Bill Finnegan. É um boutique, ele fez ponto a ponto. Ele fabricou, daquela primeira versão, tanto a prateada quanto a dourada, entre todas as versões daquele pedal antigo, ele fabricou 8 mil unidades. De 1994 até o ano 2000. Eu tive o prazer de ver uma dessas unidades em ação com o guitarrista do The Police. Quando ele veio aqui fazer a sua primeira turnê do Call of The Police. Como na época eu tava numa empresa que tava patrocinando ali, dando guitarras pra ele autografar, coisa e tal. Eu tive acesso, por exemplo, ao palco, a V, todo o setup dele. Foi engraçado. Ele trouxe um pedal Bird pequenininho e nesse pedal Bird tinha um Klon Gold. E cara, ele usou esse pedal ligando em dois Jazz Chorus da Holland, ligados em estéreo. E ele usou o que? Uma Stratocastra, sua Stratocastra vermelhinha. E de backup ele tinha uma Squire, cara. Isso aí, ele tinha uma Squire de backup. Foi meio humilhante ver o Andy Summers fazendo um timbre assim de outro planeta, né? Com um setup assim, pequeno. Com dois combos que você tá acostumado a ver em shows aí, quando você vai tocar em palcos grandes. Que é o Jazz Chorus da Holland, né? Usando a Stratocastra e uma Squire de backup. Mas enfim, voltando a falar desse pedalzinho. Esse aqui, o KTR, ele começou a fabricar quando ele encerrou as atividades de fazer aquele Klon, aquela lata. O Bill Finnegan, ele parou de fazer aquela latona e começou a sintetizar aquele som nesse pedalzinho aqui. Aqui, basicamente, é a última versão do Klon. E ele tornou ele um pouco mais popular. Quando ele começou a ser vendido, ele custava 290 dólares, uma coisa assim. Hoje, deve estar por volta dos seus 500 dólares lá na Gringo, até um pouquinho mais. E a intenção dele é de tentar facilitar a vida com esse pedal, né? E ele não fabrica mais aquela latona. E isso é o que faz o Klon Centauro, aqueles Klon dele antigos, terem esse valor de mercado e chegar até... Eu já encontrei por 50 mil reais aí, né? Então, assim, é isso que faz ele ter esse valor extremamente absurdo e que ele critica aqui, né? Ele fala, pô, é... porque tem muita gente... Porque, assim, tem muita gente que se irrita com esse lance do Klon. Tem muita gente que fala que o pedal não presta. Tem muita gente dizendo que tem pedal mais barato que faz o mesmo som. Então, assim, ele quis dizer que essa culpa não é dele. O Bill Finnegan, ele quis tirar das costas dele esse peso e trazer uma coisa que não tem essa modinha que foi criado com esse pedal. E vale ressaltar, né? Assim, que o Klon... Eu não vi nenhum pedal fazer o som dele. Isso eu falo, eu testei quase tudo que se diz clone do Klon. E nenhum clone chega aos pés dele, nem tem o som dele. Nem do KTR, muito menos dos outros. E, aliás, os outros... Já digo aqui, que o Bill Finnegan testou. Então, ele é o único cara que eu tenho como fonte confiável. E ele fala que esse é tão igual quanto os outros. Tanto que, quando ele lançou, ele fez o vídeo. Ele tem um vídeo dele, inclusive no YouTube e no canal, dele fazendo a comparação entre esse e os antigos. Basicamente, fica a mesma coisa ali. E ele é o cara que fez. Ele é o pai da criança. Bom, a minha história com o Klon. Eu gosto de tocar muita coisa blues. O meu estilo de som... Eu sou um estrateiro. Então, assim, eu curto muito som limpo de extrato rachado. Curto som de plex. E eu tinha uma dificuldade enorme, cara, de ter no meu setup um pedal que deixasse o meu som com dinâmica. Porque, assim, eu uso um combo. Eu uso um Bognor Alchemist com dois de doze. Com o Falante Celestial. Eu tenho a preferência pelos combos por ser versátil. Por conseguir chegar desde um som pesado até um brilho. Aqueles agudos que você tem no som de blues. Que é o que eu gosto na guitarra Stratocaster. E, cara, eu testei inúmeros pedais aí, cara. Eu cheguei a testar na época o Kryon. Que a gente fala que é um transparente overdrive. Tentei, não rolou. Eu usei o OCD, vendi. Não deu certo. Eu cheguei a comprar o J Rocket, o Ark. Que falam que é a cópia perfeita, né? Que fala, nossa, é tão melhor quanto o Klon. Inclusive, a história é o seguinte. Quando eu vi esse Ark na internet, eu já fui e comprei. E eu fui falar com o meu pai. Que é um puta guitarrista. É dono desses pedaos que tá aqui atrás. Enfim, é o meu mentor. Meu pai, na hora, falou. Putz, filho. Aquele pedal lá da J Rocket, aquele douradinho. Eu falei, é. Ele falou, não. Não tem nada a ver com o Klon, cara. Isso aí é uma porcaria. Não tem nada a ver. Não vai servir pra vocês. Esse pedal é outra coisa. Não tem nada a ver, cara. Você vai se arrepender. Chegou o J Rocket aqui na loja. Eu pluguei. Testei. Na hora que eu pluguei, ele começou a rir de mim. Falou, falei, cara. E a hora que eu pluguei, ele rindo, né, meu. Putz, vinha um médio demais. O som tá pra comprimido. Ele falou, não tem nada a ver com o transparente overdrive. Não tem nada a ver com a função do Klon. Falou, meu, você tá enganado, cara. Eu quis acreditar que aquilo era legal, porque eu tinha visto num review. Certo? Mas na prática, cara, com a banda, o som ficou uma porcaria. O meu som não tinha nada a ver. Pra praia que eu toco, ficou uma porcaria. Não que esse pedal seja uma porcaria. Porque ele não é. Ele é um puta pedal. Mas por uma outra finalidade. Tem nada a ver com isso aqui. Esse J-Rock T-Arc, peguei, anunciei ele na internet. E, enfim, encontrei um cara que aceitou como parte de pagamento. E eu comprei esse pedalzinho aqui. E quando eu comprei ele, o engraçado é que, assim, a hora que eu testei ele com o meu pai, meu pai já ficou em pânico que ele queria comprar um também. Foi um choque, velho. Assim, eu falei, caraca, meu. Isso aqui não tem nada a ver com aqueles pedais que falam que é o clone dele. E os clones dele piorou. Foi impressionante. Realmente, esse pedal, ele é diferenciado. Então, assim, não tem, cara. Quando os caras falam que é igual, não é igual. Sabe por que que não é igual? Eu vou te falar. Você tem aqui, ó, esse som aqui, ó. Imagina que minha mão é um tipo de som, tá? O cara coloca o clone e vários pedais pra fazer esse tipo de som. Todo mundo fica soando igual. Por quê? Porque o clone faz esse tipo de som, o outro faz esse tipo de som. Aí o cara muda pra esse tipo de som. Aí todo mundo faz esse tipo de som, aí ele fala, tá vendo? Ó, o clone, ele é igual a esses pedais. Mas, na verdade, ele não fez o som do clone. Ele não tirou a função que o clone tem com os outros pedais. Na verdade, o cara não fez a função do clone com os outros pedais. Porque se fizesse, ele ia ver uma puta diferença. Fora que a maioria dos reviews, cara, os caras não fazem da seguinte forma. Microfonando um ampli com microfone bacana, entendeu? Com um 57, com um condenser, tipo, pegando o ambiente. E com a guitarra correta. Eu vi o cara testando o clone com o Les Paul. Claro que é ver, velho. Entendeu? Então, assim, já começa aí. Esses comparativos que tem na internet não fazem o som dele mesmo. Eu vi um cara fazer um som do cacete, inclusive eu mando até um abraço pra ele, que é o Fulvio. Fulvio, Fulvio, nem sei falar o nome do Fulvio. Mas ele mesmo, sabe quem é? O careca que dá vontade de cortar o braço, nem os dedos, toca pra cacete. Enfim, ele toca pra cacete. Ele, eu curti muito o que ele falou do pedal. Mas ele sabe pra que que serve. Bom, enfim. Falei aqui sobre as comparações dele. Esse pedal tem a seguinte função pra mim. E é a função que a maioria dos caras gostam de usar. Você deixa ele praticamente como um pré-amplica. Sem estar distorcido. Você abre o volume dele aqui, tira, deixa um pouquinho só de drive aqui. E você deixa ele praticamente o show inteiro ligado. E mais um detalhe. Ele é usado pro som limpo, tá? E ele não empurra. Você pode usar um pedal pra empurrar ele. Pra ter aquele som meio overdrive. Ou usar o overdrive dele. Eu uso ele como pré-amp. E tem um TS-8. Que quando eu quero fazer um solo mais blues, mais Hendrix, mais John Mayer. Eu uso pra empurrar. Mas também eu uso o overdrive dele. Que é muito bacana. E me lembra muito um gabinete. Ele traz essa lembrança de quando você estivesse usando uma cabeça. Entendeu? Num combo. Esse é o grande barato dele. E a coisa principal do clone é a dinâmica. Quando ele tá como pré-amp, você põe um pouquinho só de drive. Se você tocar fraquinho na guitarra, você vai ter o som limpinho. Sem nenhum rachadinho. E se você sentar a mão, ele dá aquela rachada. Em qualquer lugar que você ligar ele, ele vai fazer isso daí. Ele lembra quando você satura um Plex, um JC-800, que o som fica rachado. Aí quando você senta a mão, vem aquele rachado. Quando você toca devagar, vem aquele som limpo. Ele traz essa sensação e não deixa o som magrinho. Deixa o som de gente grande. E, pô, eu vou falar também dele aqui. Eu vou abrir ele. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem um circuito. Pode ver como que é. É muito louco, né, cara? Olha só como que é por dentro esse pedal. Esse meu também é veinho. Mas ele é muito legal. Basicamente é isso, né? E eu acho que agora chegou a hora da gente ir. Mas é isso, gente. E antes de começar a testar, eu quero até dizer aqui pra vocês que eu não vou comparar ele porque é uma perda de tempo. E vocês vão ver porque que eu falo que os pedais não são iguais a eles. Se você tem uma imitação dele, ou um pedal que diz que faz a função dele, tenta fazer isso e ver se o som vai ficar igual. Não vai. Você vai até tirar um som legal de overdrive. Vai até ficar parecido. Mas, cara, não é igual. Agora, sobre o que eu disse no começo, só com o extrato, o som é bom. Não, você pode ter boas nuances com ele usando uma Les Paul ou outro tipo de guitarra. Porém, eu quero ressaltar pra vocês o seguinte. Não é a função dele. Ele é um pedal basicamente pra extratocaster, pra deixar o som mais gordinho, pra ter mais sustento, sem precisar saturar. E, principalmente, pra ter a dinâmica. Então, quando você bater forte e rachar, quando bater devagar, o som ficar limpinho, mas ter presença, aparecer na frente do palco. É isso que esse pedal faz. Basicamente, é, resumindo todos esses minutos de vídeo, fazer o som limpo da sua guitarra ficar lá na frente, como se fosse um overdrive poderoso. Bom, vamos lá começar, então. Eu tô usando aqui a minha Fender Stratocaster. É uma Deluxe V-Neck. Certo? Pra poder testar e ter o som. Tô usando um Lanning também aqui. Um combinho da Lanning de... Bom, tô usando um Ampli Lanning. E vamos lá. Esse aqui é o som limpo, tá? Sem ele. Batendo devagar. Batendo um pouquinho mais forte. E eu estou também no captador da ponte. Vamos ver agora com o Clon? Eu uso ele basicamente assim. Aqui é o botão de Gain, né? Eu uso ele moderado aqui, pra só como pré-ampli. O agudo, né? E aqui o volume. E esse é o som dele. Olha só. Bom, e nessa configuração, eu uso o som limpo da minha guitarra o tempo inteiro. Basicamente, ele fica ligado assim o tempo inteiro. Porque eu tenho mais presença no meu som e também tenho mais harmônicos. Além da dinâmica. Sacaram? Palhetando devagar com a dinâmica. Olha isso. Bem legal, né? Agora, quando eu sento a mão. Se eu fosse tocar sem ele, olha só como que ficaria. Eu perco aquela dinâmica que eu tenho quando eu estou usando ele. Inclusive, tem uma música minha, da banda Segundo Início, que é bem interessante que eu uso ele com um pouquinho mais de drive e o som da guitarra fica basicamente assim, ó. Não, 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 não. basicamente eu consigo ter uma dinâmica bem legal com ele e esse é o grande barato desse pedal e isso é o diferencial dele e isso você consegue usando uma guitarra Stratocaster, ele tem essa parada de você trabalhar essa dinâmica de você tocar mais fraquinho, o som tá limpinho você sentar a mão, vir aquele rachado até tirar um pouquinho aqui sem ele percebe? não tem dinâmica nenhuma sem ele fica xoxo né você viu que a hora que você vai tocar com ele você consegue ter mais dinâmica ele dá aquela rachada e quando você tirar a mão ele vai sair também o som ele vai deixar mais suave também o som ele vai deixar mais suave e agora tem uma coisa muito bacana dele você consegue ter esse lance com um pouquinho de drive você ter essa dinâmica por exemplo, nesse mesmo som do John Mayer por exemplo olha só que interessante como que fica o primeiro solo que não tem muito drive eu tô usando o captador de cima sem o clone não dá né é muita diferença ele realmente ele traz a sua guitarra ele deixa lá em cima e ela tá limpa né se não tá rasgado o som né esse é o X e por isso ele é um pedal usado por tantos caras como o John Mayer Kenny Wayne Shepard Andy Summers Jeff Beck enfim vários caras né então vocês sentiram isso aqui eu só tô testando ele sem fazer o overdrive você só tá vendo a função que maneiro né cara e uma coisa interessante agora o drive dele é muito legal se liga nisso como que fica a dinâmica quando você usa o drive dele outro exemplo aqui pra vocês também agora é outra função dele né nessa hora é que eu falo que ele me lembra um gabinete né é demais né cara e olha isso aqui ó olha que bacana fica olha que bacana isso aqui olha que bacana isso aqui e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é isso cara É difícil a gente ter aquele papo Que os caras falam Ah os pedais simulam ele É igual a ele Não é Não é igual Não faz o mesmo som Não adianta cara Não adianta Isso aqui é característico do Klon Entendeu? Principalmente na praia de preamp Como som limpo Como os caras gostam de usar ele Olha a diferença Meu é sensacional Pra essa praia de blues Meu é É formidável cara É impressionante É isso aí Música E é isso cara, é difícil falar desse pedal aqui, os pedais que eu tive realmente não tem essa característica de som, não mantém esse timbre, roubam normalmente. E é assim cara, eu testei, como eu disse, vários pedais, eles não conseguem fazer essa função, principalmente a hora que eu estou usando aqui como preamp, de ter essa mesma dinâmica cara, de você bater devagar. Aqui ó, eu vou dar um exemplo, com ele desligado, tá? Com ele Música Música É isso aí cara, é difícil cara. É difícil meu, você ter um pedal que com o som limpo cara, deixa ele com essa pegada aqui que você está vendo aqui de solo velho. Por exemplo aqui, uma música do próprio John Mayer né, que eu acho do cacete, chegar nesse tipo de solo por exemplo né. Vamos fazer um pouquinho a melodia né. Música 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 Sem comentários né, sem comentários. É impressionante, é impressionante o som desse pedal cara, é impressionante. E assim, ainda continuando, que assim, esse é um vídeo assim, para quem realmente quer ir a fundo e saber sobre ele. Cara, tem composições minhas cara, que olha o som que eu acabo tirando com esse pedal cara. Olha esse timbre. Música 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 E eu ainda nessa mesma música minha, até estou deixando o link em cima daqui tá. Tem uma parte que eu faço uns harmônicos cara, com ele, olha como que fica agora. Música 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 É isso aí galera. É o que eu estou falando, esse pedal aqui ele é um absurdo e eu espero ter sanado aqui para vocês as dúvidas e eu espero ter conseguido demonstrar através do vídeo o som que esse pedal tem né. Que é muito difícil você achar um review com os caras fazendo o som que ele tem. Uma coisa é você ouvir o som dele de verdade aqui, outra coisa é você ligar ele de qualquer jeito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e se gostou dá um like aí no vídeo. Se achou do caramba, dá um valeu demais aí que a gente está precisando de dinheiro aí para fazer as manutenção. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.